Vamos embora, abre que é sucesso, abre que é sucesso Quem sabe canta aí, eu quero ouvir Não sei o que é que eu faço sem o teu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Talvez quando eu te quero, não posso te perder Eu sinto muito assunto a faltar, muito assunto a faltar Você deve te mostrar, vai te mostrar Como você pode imitar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais ficar Coração está em pedazos, está em pedazos Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas eu me deixo nessa solidão Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Que vem mandar o meu desejo Eu vou chamar o meu metal, o meu metal Puxa metal, puxa metal Puxa metal, filha, puxa metal Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode imitar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais ficar Coração está em pedazos, ele está em pedazos Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas eu me deixo nessa solidão Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas eu me deixo nessa solidão Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Volte amor, eu sinto a volta dos seus beijos Vamos embora, Parque do Vaqueiro A mulher já tá chegando, olha a coisa Quero a bifar aqui do Vaqueiro Eu vou Vou farriar Curtir a noite Eu tô afim de vaquera Eu quero ouvir você cantar Eu vou beber Vou farriar Curtir a noite Eu tô afim de vaquera Tosse, a torcia, a balancia Vamos embora, vamos embora É, pra baixar Vem de semana eu tô bebendo Tô na barra, na maior zoeira Passei a noite com meus amigos Sou uma doteira Tô namorando o Vaqueiro Me plantou Olha a coisa melhor Vem de semana eu tô na barra, na maior zoeira Tirei a noite com meus amigos Sou uma doteira Tô namorando o Vaqueiro Do Bericanto A mulher já tá chegando Olha a coisa melhor Eu vou Vou farriar Curtir a noite Isso é forró, manancinha Eu quero ouvir você cantar Eu vou beber Vou farriar Curtir a noite Eu tô afim Bora, Caribeira Bora, Caribeira Vai, 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 vai É, vai, 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 vai no Vamos lá, olhê É no dois, é Sim Eu vou bebe Vou farriar Curtir a noite Basta um livro Curtir a noite Isso é forró, manancinha Eu vou beber, vou varriar, curtir a noite Olha a metralela mais segura do Brasil, aê! Balanciar, balanciar, balanciar Esse menino tá ficando suadinho Eu tô sentindo o cheirinho da sanguinha Vou pegar o telefone e o endereço do gatinho Esse menino tá ficando suadinho Eu tô sentindo o cheirinho da sanguinha Vou pegar o telefone e o endereço do gatinho É num boquete, 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 boquete É num 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 boquete, boquete, boquete Esse menino tá ficando suadinho Eu tô sentindo o cheirinho da soquinha Vou pegar o telefone e o endereço do gatinho Vou falar isso aqui, tá? Eu faço a soquinha Esse menino tá ficando suadinho Eu tô sentindo o cheirinho da soquinha Vou pegar o telefone e o endereço do gatinho Vou falar isso aqui, tá? É num boquete, boquete, boquete É num boquete, boquete, boquete Só num boquete, boquete, boquete É num boquete, boquete, boquete É num boquete, boquete, boquete É na boquinha, você viu? Na coisinha? É na boquinha, na boquinha É na boquinha, no peixinho No chifre, me na pontinha É num boquete, boquete, boquete Só num boquete, boquete Não, 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 não Eu tô sentindo o que quete É num boquete, boquete